Música Sou Alexandre, estou no segundo ano de Medicina e eu participei duas vezes no workshop. A primeira vez como aluno ainda do cursinho e a segunda vez já como monitor ano passado, ajudando o pessoal a conhecer um pouco aqui a estrutura da Unicamp, de toda a nossa parte aqui da Faculdade de Ciências Médicas. E a experiência foi muito boa para mim porque eu pude ver várias coisas diferentes, eu pude sentir mesmo o que é estar dentro desse ambiente, passar por cada uma das ligas, que vai ter, por exemplo, liga de neuro, liga de cardio, entender um pouco de cada uma de especialidades, passar por palestras que envolvem, por exemplo, relação com o médico, com o paciente. Foram coisas que eu sempre me interessei muito e eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato no workshop. Então isso me ajudou muito a ter certeza da minha escolha, a ver que realmente era isso que eu estava pretendendo fazer e participar aqui do clima, ver como aluno e também depois como já aluno da Unicamp, que o clima era tudo o que eu estava esperando e que era tudo o que eu queria mesmo. Como monitor ano passado, eu pude ajudar também a passar um pouco a informação de como que funciona a faculdade, como que funcionam as aulas, algumas matérias, algumas até festas na faculdade, o que foi muito interessante também passar para o pessoal. É uma experiência muito boa, me ajudou muito na minha escolha, na minha certeza, não só apenas do curso, mas também da faculdade que eu queria. E hoje estou muito feliz com isso e queria convidar vocês porque é uma experiência que vale muito a pena. Olá pessoal, eu sou o Felipe, eu estou no segundo ano da Medicina Unicamp e eu estou aqui hoje para falar para vocês um pouco do workshop. O workshop, o que isso significou para mim? Eu vim a primeira vez como aluno, eu estava no cursinho, eu queria fazer engenharia até então, eu vim acompanhando uma amiga minha simplesmente para... porque ela não queria vir sozinha, ela estava com vergonha. E quando eu entrei aqui, eu senti o clima do que é estar fazendo Medicina. Conhecer todo mundo, conhecer a faculdade, conhecer direito o que o médico faz, conversar com todos os alunos. E a partir de então, eu simplesmente me apaixonei pela Medicina. Eu saí daqui tendo certeza que era o curso que eu queria fazer. E a partir de então, eu comecei a estudar muito mais e foi isso. Eu participei em workshops duas vezes, eu já participei no ano passado como monitor, né? E para mim foi uma experiência nova, uma experiência diferente de estar acolhendo a galera, recebendo, mostrando o que é a minha faculdade. E realmente, como aquilo foi importante para mim. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de vir aqui, conhecer o mesmo, conhecer o clima acolhedor, que é estar fazendo a Medicina Unicamp. Então, eu espero que todos venham, venham conhecer. Venham conhecer a minha estrutura, venham conhecer os nossos alunos, que certamente vale muito a pena. E vocês vão se apaixonar por aqui, assim como eu acabei me apaixonando. É isso aí. Música Música